Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é eu lá em mais grama do mais um vídeo de The Sims Replay E hoje estamos aqui com a nossa familiazinha linda, maravilhosa E gente, pra quem não viu, no último vídeo eu fiz que a filha mais velha do casal, aqui eu deixo eu procurar aqui, ó Que ela crescesse, aqui ó, ela tá aqui bem crescidinha Vem pra cá, pra sala minha filha E gente, hoje nós vamos fazer que ela faça mais um aniversariozinho, uhul Ela vai virar uma pré-adolescente, peraí ainda gente, é o pré-adolescente ou é criança? Deixa eu ver aqui, ela vai virar uma pré-adolescente, aqui ó, uma pré-adolescente E eu vou aproveitar pra fazer o aniversário dela e decorar um pouquinho o quarto dela, né? Bom, então a gente, bom, e eu também vou aproveitar e ensinar como se faz um aniversário Deixa eu só limpar esse negocinho Como se faz um aniversário de um sim, que é criança, né? Porque aqui ó, gente Peraí ainda, porque aqui ó Se você ver Deixa eu apertar só pra mim assim, pra cá Aqui, se você apertar no bebê E fazer, se colocar, fazer aniversário Não existe aniversário sem um bolo, assim um forno Pronto, então eu vou ensinar, né? Vou vir aqui, que ela é a que mais sabe fazer comida Você vai em Assar guloseimas Vai lá pra baixo Gente, às vezes se não aparecer pra você é porque você tem que evoluir, sabe? Ficar fazendo várias e várias receitas até você evoluir e conseguir, tá bom? Aqui ó Um bolo de aniversário Mas eu vou fazer um aniversário bonito, né? Eu vou pegar aqui, que eu tenho aqui umas coisas de aniversário Peraí ainda, gente Eita Travou um pouquinho, mas tá tudo bem, né? Deixa eu ver aqui, bancadas Não, bancadas não É em sala de estar Isso, é sala de estar Vou pegar aqui uma mesinha branca Agora aqui em Hum, cadê? Cozinha Poxa, gente, eu tinha uma torre de cupcake Cadê ela? Essa é a torre de cupcake É a torre de cupcake Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vamos lá Toda família vai ter que estar presente Até a bebezinha Pra quem não sabe, tem uma bebezinha aqui, né? É uma recém-nascida Aqui Você Pegar recém-nascido Vai Colocar recém-nascido Pegar, peraí ainda Pegar recém-nascido Porque a bebezinha tem que ficar olhando, né? É o aniversário da irmã Tem que ficar olhando Falar nisso Depois eu vou fazer Logo, logo Eu vou fazer aniversário Eu vou fazer essa menininha aqui crescer, ó Você vai sentar aqui Você também vai sentar aqui E agora a criaturinha vai vir pra cá Pronto, vamos lá E é um E é dois Ai, meu Deus, gente Eu tô muito feliz Peraí ainda que a menininha tem que estar feliz aqui, né? E é um E é dois E é três E Para fazer aniversário Você quer Você quer usar o bolo de aniversário para Zoe Nima tenha um aniversário no momento? Você tem um Gente Mas Que que é isto? Eu achei Que ela ficou um pouco feia Mas a gente vai mudar, né? Isso, né? Hum Pra falar nisso, gente Agora que eu me lembrei Aqui, ó Se ela vai crescer Não Esse menininho aqui também tem que crescer Peraí ainda, gente Por causa que eles dois são amigos Então os dois tem que crescer ao mesmo tempo Eu vou logo aproveitar com vocês E vou fazer agora Vou fazer agora o quarto dele E vou depois levar ele lá pra casa Vai lá pra nossa casa Pra ele fazer A gente fazer o aniversário dele Aqui, ó Ah, já tem um quarto prontinho pra ele Ótimo Maravilha Vamos lá Zoe Lima Depois eu vou ter que mudar o Lima Pra colocar Avatar Eu acabei fazendo um negócio lá E o Gabo bugando Bom, vou ficar Cadê o menino? Aqui Chama o menino pra casa Eu tenho que fazer um bolo agora pra ele Essa guloseima Bolo de aniversário Mas peraí Se eu vou fazer o aniversário O pai dele tem que estar aqui, né? Vamos chamar ele Ótimo Vamos lá Pegar ele o bolo Senta aí, meu querido Cadê ele? Meu Deus do céu É tanto assim que eu já me perdi, ó Aqui, ó Fazer aniversário Sim, eu tenho certeza Mano Não, peraí Não, não, não Não, não, não Mas o que que é isto? Tá feio Vamos fazer uma transformação agora, Hugo Vamos lá, né, gente? Mudar ele, né? Porque ele não pode ficar assim Não, tá muito feio Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gente Olha só esse cabelo O que que é isso? É, quando o cabelo dele é preto Já tinha me esquecido disso Tem como comprar Legal Obter Gente, acabou acontecendo um probleminha aí Que parou de gravar Mas aqui, ó Aqui eu vou te mostrar Mas eu vou mostrar como ele ficou Até aqui, ó O tom ficou bem bonitinho Agora vamos fazer essa menininha aqui, né? Ser gentil Ser engraçado Esses dois aqui vão ser coches Eu falei que esses dois sejam coches, gente Eles vão ser namorados no futuro, né? Bom, mas eu vou logo trocar a aparência dela Transformação Suprema Vamos lá, Vera, né? Cabelo Aí eu me esqueci a cor do cabelo dela Eu acho que era essa cor Se não for essa cor, depois eu vejo Será que não tem nenhum cabelinho mais bonitinho, não, hein? Tipo uma trança Parece que eu pedi demais, né? Vamos ver Olhos eu não quero Traje de banho agora Gostei desse traje de banho aqui Não, gostei mais desse Né, gente? Vamos lá É Não É só pra saber o que que era Pra que que era aquilo Vamos lá Eu comprei dois cabelos Vou usar esse Na verdade, ela vai usar esse Vamos lá ver roupas Agora que tenha um vestido Outro vestido Porque eu achei esse vestido meio feio Hum Gostei desse Que cabelo Esse cabelo, esse cabelo aqui Um tênis Agora roupa de banho Roupa de banho Essa Pronto A Zoe Tá pronto Vamos voltar Gente, agora eu vou mostrar O que eu fiz no quarto delas Eu tive que dar uma melhoradinha Eu tive que dar uma melhoradinha Deixar um pouquinho maior O quarto delas Gente, se eu estiver falando muito baixo Me desculpe Eu vou tentar falar mais alto Até agora eu só decorei isso Uma cama pra ela Duas luminárias Um lugarzinho pra ela estudar E uma estantezinha de livros Mas eu vou mudar isso agora Pra adolescente Gente, quando eu decorar Terminar de decorar Eu volto com vocês Pronto, gente Eu já decorei o quarto dela Então vamos lá ver Eu vou subir as paredes Vamos lá Aqui, ó Saindo da porta Nós vivemos aqui Esse lugarzinho onde tem Essa Eu não sei o nome disso Esse lugarzinho onde tem Esses livros escolares dela E outros livros Temos um toca-disco Se ela quiser ouvir Uma musiquinha aqui do lado Temos uma mesinha E um puff Esse puff é pra ela Poder se maquiar Com essa caixa de maquiagem Temos aqui Esse lugar com mais Com uns troféus E mais livros Temos aqui A escrivaninha dela Para estudar Temos aqui Um pôster E a cama dela Duas luminárias Pra esse quarto Ficar bem iluminado Então É assim que ficou O outro lado do quarto É as coisas Da irmã mais nova dela E aqui temos Esse brinquedo Super legal Aqui Esse brinquedo Super legal Para crianças Mais velhas Aqui Você também Escorregar Escorrega aí Meu querido Vai Meu querido Não tem dia todo Não Tem que mostrar Esse vídeo logo Vai rápido Mano Vamos lá ver Vamos lá ver Olha só gente Querida Por favor Saia da frente Vamos ver Ele vai colocar a roupa E vai escorregar Que tal ela vir aqui Jogar rápido Você também Vai jogar Vai brincar com ela Participar Olha só a roupinha dela Olha só gente Ainda é a primeira vez Que eu usei essa piscina Hum Esse negócio aqui Não tá muito bom não Essa sujeira aqui Limpa aí Por favor Olha só gente Eles dois vão brincar juntos Que lindo Dois amigos brincando Será que ela pode vir Para a piscina? Acho que se Se você pegar ela Eu acho que tem como Pegar recém-nascido Deixa eu ver Se tem como colocar aqui Ah não Poxa Não tem guasado Para fazer com o bebê Não dá de fazer quase nada Isso é ruim Vamos colocar ela aqui No bercinho Colocar recém-nascido Vai brincar aí Um pouquinho com ela Não fazer aniversário Não Ainda não Hibernar E dormir Pegar recém-nascido Deixa aí Esse nascido Engatinhar E você Sai Sai para nadar Você vai sair Para nadar Aqui Vamos vir aqui Nesse corregador Correga aí Minha filha Olha só A outra mãe Também veio Vamos mandar o pai Desse cara Embora Bora O que que é isso Enviar sozinho Trabalhar Vai Vai Presta Vai Sozinho Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que foi Que a nossa querida menininha Fez mais um aniversário Olha só Ela desceu Gente Então espero que tenham gostado Até a próxima E tchau